Olá, boa noite, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Pronto para mais uma história de fé e esperança que apresentamos aqui no Identidade? Lembrando que desde o início de julho estamos com novos dias e horários de exibição, hein? Sempre às terças e quintas, às dez e meia da noite. E você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Aproveita que estamos no comecinho do programa para compartilhar o link para que outras pessoas conheçam a história de hoje, youtube.com barra Novo Tempo. Nossa programação é exibida simultaneamente por lá 24 horas por dia, então tendo internet você consegue acompanhar o canal da Esperança sempre. E todos os episódios ficam lá na nossa plataforma digital que é o ntplay.com barra identidade. No programa de hoje vamos conhecer a história da Kélissa. Ela que era mãe da Sofia, engravidou novamente, mas sofreu um aborto. E depois da curetagem, passaram-se meses e ela tentou e engravidou novamente. Afinal, queria completar a família. Mas, novamente, uma má notícia. Segundo os médicos, ela tinha útero incompetente. Você sabe o que é isso? Bom, eu te conto depois do intervalo de 30 segundos, já com a Kélissa comigo, para contar essa experiência sobrenatural. Até lá! Kélissa Aguiar Almeida já era mãe da Sofia, uma linda menina que sempre trouxe muita felicidade para o lar. E quando a Sofia fez 7 anos, Kélissa engravidou novamente. Porém, ao contrário da primeira gestação, essa começou complicada, com o descolamento de placenta. Ficou internada por uma semana, mas acabou perdendo o bebê e teve o diagnóstico de útero incompetente. Ou seja, quando ele não consegue segurar o bebê, fica aberto. Enfim, fez a curetagem, que é a raspagem do útero depois de ter sofrido um aborto. E alguns meses depois, ela engravidou novamente. Mas, de novo, veio o problema do útero aberto, um útero incompetente. Segundo os médicos, uma vez que isso acontece, sempre vai voltar a acontecer. A solução era a cerclagem, que nada mais é do que costurar o útero para ver se ele consegue segurar o feto lá dentro. E lá foi Kélissa se submeter a essa cirurgia. E ela prontamente atendeu ao nosso convite de vir contar aqui, ao Identidade, essa história surpreendente. Seja bem-vinda, Kélissa. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Você contando, eu já estou me emocionando. Eu acho que vai ser um programa difícil de levar. Eu imagino, reviver tudo isso, né? Mexe com a gente, né? Com certeza. Esse procedimento da cerclagem não era garantia de que ia dar certo e você já tinha sofrido um aborto antes. Como é que estava o seu coração ao fazer esse procedimento? O meu coração estava tranquilo. Porque como a minha gravidez com a Sofia foi uma gravidez tranquila, quando eu pedi a Deus para engravidar novamente, depois que eu perdi, eu falei com Deus, eu fiz um pacto com Deus, né? Eu falei, Senhor, eu quero ter um outro neném, mas eu quero que seja uma gravidez tranquila, que dê tudo certo, senão eu não quero passar por isso de novo, né? E aí, quando eu engravidei, eu falei, é isso, vai dar certo, né? Como dizem, vai dar bom e aí a gente vai, a gravidez vai dar, vai vingar. E aí, quando eu fiz a cerclagem, a médica tinha me garantido, não, é um procedimento simples, é só costurar o útero para prender o bebê lá dentro e gravidez normal. E meu coração ficou tranquilo. Só que com 19 semanas, 4 para 5 meses de gestação, eu fui fazer uma ultrassonografia de rotina e percebi que o meu líquido amniótico estava reduzido, muito reduzido. E aí que o negócio começou a ficar um pouco mais complicado. O líquido amniótico é essencial para que o bebê consiga se desenvolver dentro do útero, né? E ele não estava num nível bom e isso foi preocupante. Foi então que chamaram a sua médica e você passou a ficar em observação? Ela chegou a ficar internada? Sim. Os números que eles costumam dar, assim, o líquido amniótico, ele tem que estar em 12, 13. O meu estava em 5, que é muito abaixo do aceitável. Então, a minha médica, ela não soube nem como me dar a notícia, né? Porque ela já tinha entendido que essa gravidez não ia dar certo. E aí ela falou, olha, lamento muito, não sei nem como te dizer, mas assim, vamos ser otimistas, faça seus pactos com Deus, vai dar tudo certo, vamos orar. E você, eu vou te internar e imagino que em uma semana, 15 dias, no máximo, você vai ter alta. A gente vai tentar subir um pouco esse líquido amniótico. E aí foi assim, você ficou internada acompanhando mais de perto? O médico que estava de plantão naquele momento era um médico inexperiente e a minha médica disse, olha, amanhã estará aqui o médico de minha total confiança e eu quero que ele faça essa ultra, porque às vezes não está em 5, pode estar em 7, 8, olha que bênção, né? Vamos torcer para que isso aconteça. E quando o médico chegou no dia seguinte, ele fez a ultrassonografia e aí ele falou, não, não está em 5. Aí eu falei, graças a Deus, obrigada, Senhor. Aí ele está em 3. E aquilo foi um choque para mim que eu comecei a tremer e a chorar muito, porque eu falei, está muito pior do que eu imaginei que estava. E aí a minha médica veio conversar comigo e já com aquele discurso de que, infelizmente, não vai ser dessa vez, ela falou, você vai continuar internada até o bebê sair espontaneamente. Tinha algo que você poderia fazer para tentar aumentar esse volume do líquido amniótico? Olha, eu perguntei isso para ela diversas vezes, ela falou, a única coisa que você pode fazer é beber água, beba bastante água, mas também não é garantia de nada, né? Ainda mais que a quantidade de líquido é muito pequena, teria que aumentar demais para dar certo, né? Mas beba água. E aí eu comecei a beber. No início eu bebia de 8 a 9 litros por dia. Nossa, é muita água, hein? Eu quase que não conseguia comer, mas eu falei, não, vai dar certo, eu vou fazer a minha parte e Deus está comigo. E quando ela reagiu daquela maneira, né, dando a entender de que dificilmente aquilo ia para frente, que ia ter que esperar o bebê sair ali espontaneamente, como que você ficou por dentro? Porque você é uma pessoa cristã, já tinha feito esse pacto com Deus, e ao contrário do que as evidências mostravam ali, quer dizer, as evidências mostravam que provavelmente não ia dar certo. Como é que estava a sua fé nesse momento? Olha, foi um momento, assim, muito difícil para mim, e foi um momento que eu entendi que tudo que eu podia fazer era me apegar a Deus. Então, eu entendi que por algum motivo eu precisava passar por aquilo, se não fosse por mim, que fosse pelas pessoas que estavam ao meu redor, que de alguma forma eu conseguisse ser um testemunho para essas pessoas. Mas eu não posso dizer para você que eu estava 100% otimista. Eu não estava 100% otimista. A minha oração com Deus não era, Senhor, eu quero que essa gravidez dê certo. Eu já tinha passado dessa fase. A minha oração com Deus é, Senhor, me dê resiliência para eu conseguir aceitar e acalma o meu coração nesse momento, porque a última gestação foi muito dolorosa e eu quero que o Senhor me dê forças que eu não tive da outra vez. E era essa a minha oração. Então, eu vivia um dia de cada vez e os dias iam se passando, já tinham passado três dias que eu estava internada e nada de ter uma contração, nada de ter um... nenhum sinal de que o bebê nasceria. Todos os dias eu fazia a ultrassonografia e sempre o líquido, em vez de melhorar, ele sempre piorava um pouquinho. De três ia para 2.9, que ia para 2.7, que ia descendo. E aí teve um dia que eu fui fazer a ultra e estava 0.9. Eu lembro que nesse momento, para mim, eu fiquei tão triste porque eu falei, ah, chegou a zero. Não tem mais para onde ir, não tem nada abaixo de zero. Eu estou zerada de líquido amniótico. Não tem como isso dar certo. E aí eu orava a Deus e eu pedia resiliência, eu pedia força e que Deus me ajudasse a saber administrar esse sentimento. E nisso, a Sofia era pequena ainda, estava em casa, você internada. Como é que estava o seu coração ali de mãe da Sofia também, longe dela? Ela pedia por um irmãozinho? Como que era essa questão dela com relação a um outro que viria? A Sofia nunca tinha me pedido um irmãozinho. Mas quando eu engravidei, da segunda vez que eu perdi, ela ficou triste quando eu perdi. Então, eu falei assim, não, agora, né, ela vai ficar animada. Ela ficou super animada com esse irmãozinho. Então, a gente ficou revezando. Minha mãe, minha sogra, uma tia minha veio da Bahia para ficar com ela enquanto eu estava internada. Porque o tempo ia passando. Os dias iam passando e eu não tinha previsão de alta. Porque eu não entrava em trabalho de parto. Que era o que eles queriam, né? O que eles esperavam que fosse acontecer. Então, quando eu não entrei em trabalho de parto, eles lembraram da cerclagem. Eles falaram assim, ah, tem a cerclagem. Então, para facilitar o processo, já que você tem o útero aberto, o útero incompetente, a gente vai tirar a costura. E quando eu tirar a costura, o bebê vai sair. Você não vai precisar entrar em trabalho de parto. Ele vai sair naturalmente. Tiraram a costura. Então, a intenção dos médicos era que aquilo facilitasse um aborto espontâneo, né? Porque ainda estava no início da gestação, não estava na metade ainda do período gestacional. É, eu já estava com cinco meses. E eles falaram assim, como o neném está mais pesadinho, eu lembro que quando eu internei, o bebê estava com 350 gramas, mais ou menos. E aí, ele falou que, o médico falou que com a retirada da cerclagem, as coisas iam andar mais rápido, né? E aí, eu tirei a cerclagem e eu confesso para você que na hora eu não quis nem ficar em pé. Eu tive muito medo do que eu ia vivenciar. Mas eu fiquei em pé, eu andei, os enfermeiros me levaram para subir escada, para agachar, para me exercitar, justamente para incentivar a descida do bebê que, segundo os médicos, não tinha a menor chance de vida. Então, não valia a pena insistir num bebê que não tinha chance de vida. Lembrando que, se eu estava com a bolsa rota, que é o que eles chamam, né? Quando fica pingando o líquido amniótico, está rasgada a bolsa, era um lugar para eu ter um problema de infecção mais sério. Então, eu poderia vir a ter uma infecção generalizada. Então, em vez de perder o bebê, eu perderia a mãe e o bebê. Estava em risco a sua vida também. Isso. Então, eles falaram, mãe, nesses casos a gente sempre vai optar pela vida da mãe. Então, a gente precisa que esse bebê saia logo, para acabar com essa possibilidade de infecção. Só que o bebê não saía e toda a ultra que eu fazia tinha menos líquido, mas o bebê crescia e engordava sem ninguém conseguir explicar. Os batimentos cardíacos perfeitos, sem nenhum, o bebê não estava em sofrimento nenhum. Apesar do líquido baixo, o bebê não estava em sofrimento. Ele estava vivendo super bem naquelas condições, não sabemos como. Vou aproveitar esse momento para fazer uma pausa aqui, chamar o intervalo, e depois a gente vai descobrir o que aconteceu, então, se esse bebê conseguiu sobreviver ou não. Não saia daí, a gente volta já. Identidade de volta, nesta noite, conhecendo a história da Kelly Salmeida. Ela que já era mãe da Sofia, engravidou pela segunda vez, acabou sofrendo um aborto, e pela terceira vez engravidou com fé de que ia dar certo. Mas o líquido amniótico da Kelly estava extremamente baixo, cada vez mais baixo. Ela nos contava aqui no bloco anterior que, apesar do líquido baixo, o neném se desenvolvia. E eles, inclusive, tiraram a cerclagem, que era aquela costura do útero, com a intenção do bebê vir a nascer, mas isso não aconteceu. O que aconteceu daí em diante? Eu fazia ultrassonografia de assim de anão, né? E nenhuma perspectiva de melhora. E aí o médico sugeriu que tirasse o bebê, induzisse um parto. Já que ele não estava sendo espontâneo, eles queriam fazer um aborto. E eles me pediram para que decidisse a data desse aborto, né? Para eles poderem tirar. Eles estavam me dando um tempo para eu poder digerir, eu estava sendo acompanhado por psicólogo no hospital e tal. E todos os dias o médico vinha com um discurso de mãe, você precisa aceitar que não foi dessa vez, mas pode ser a próxima, né? E não podemos mais esperar, o tempo está passando, você está correndo risco de vida. Se você tiver uma infecção, a gente não vai conseguir controlar. E os familiares também estavam preocupadíssimos, né? Só que eu tinha feito um pacto com Deus. E era uma coisa muito pessoal minha com Deus. E os médicos falavam, mãe, você não pode ser irresponsável, você está sendo irresponsável. Porque eu falava, eu não quero tirar, eu não quero tirar. E aí eu combinei com Deus, de que eu aceitaria qualquer sinal, qualquer situação, eu entender como uma resposta de Deus. Eu brincava, se eu tiver uma unha encravada, eu aceito tirar. Se eu tiver, sei lá, uma cara, eu aceito tirar. Mas estava tudo fluindo tão bem, fora o líquido amniótico, o útero incompetente, né? Estava indo tão bem. E aí, numa ultrassonografia, o médico foi olhar o útero, né? A abertura do útero. E ele tomou um susto. Ele falou, eu estou impressionado com o que aconteceu aqui. Eu falei, o que houve? Seu útero está normal. Não estava mais aberto. Não estava mais aberto. Ele falou, a gente tirou a cerclagem. Era para ele abrir, porque já é a segunda gravidez que você tem com o útero incompetente. E o útero incompetente não se resolve. Vai ser sempre incompetente. E está tudo bem, está tudo certo. O seu útero está fechadinho. Ou seja, ele estava se mostrando um útero competente naquele momento. Exatamente. E aí, eu virei para ele e falei, como é que eu vou tirar? Se eu peço uma resposta negativa para Deus, para eu poder tirar, e Deus me dá essa resposta, eu não vou tirar. E aí, os médicos ficaram, você precisa tirar, precisa tirar, precisa tirar. E aí, eu lembro que foi um sábado à tarde, uma médica entrou no meu quarto e falou assim, mãe, chega, não podemos mais esperar. Se você não decidir a data do aborto, da retirada do bebê, nós da equipe médica vamos decidir por você. Porque nós entendemos que você é paciente, e você não tem obrigação de conhecer os riscos que você corre. Nós temos. E a sua vida está sob nossa responsabilidade. E aí, foi aí que meu coração rasgou, porque eu falei, Senhor, eu não tenho mais o controle da situação, mas o Senhor tem. Então, se eu entrego em suas mãos, se for para tirar, se eles decidirem tirar, eu aceito que tire. Mas que não parta de mim, porque eu não vou tirar a vida do meu filho. Algo estava te dizendo, né, a gente brinca, fala muito que a mãe tem um sexto sentido ali, que Deus colocou no coração da mãe, de que ele estava preservando aquela vida. E você não tinha essas condições de falar, não, vamos tirar, porque eu entendi. Não, você estava entendendo que ele estava vivendo, Deus estava sustentando ele ali. E foi assim que aconteceu, né? Ele sobreviveu, a gestação foi evoluindo, e o líquido foi aumentando. Depois de um mês, mais ou menos, que eu estava internada, o líquido de zero, ele foi para cinco. E quando ele chegou a cinco, eu chorava tanto de alegria, porque quando os médicos me deram o ultimato, né, eu falei, eu não vou decidir isso, está nas mãos de Deus, a minha médica falou, nós vamos reunir com a equipe médica, e vamos voltar aqui para te informar o dia que nós decidimos fazer a retirada do bebê. E quando ela voltou, dois dias depois, ela falou, nós não vamos retirar o bebê. Nós vamos pedir que você assine um termo de responsabilidade pela sua vida, né, se você não quer realmente tirar o bebê, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade, mas nós não vamos tirar, e vamos ver no que vai dar essa gravidez. E nisso eu fiquei internada, como eu disse, com um mês, mais ou menos, o líquido voltou para cinco, e eu fiquei muito feliz, ou seja, cinco é quando eu internei. Não era um bom cenário, mas no cenário que eu estava, era um excelente cenário, né? Sim. E aí eu fiquei com cinco, dois meses, quando deu dois meses e meio de internação, o meu líquido, sem explicação nenhuma, foi para treze. Que era o patamar normal ali. E aí, não sabemos o que aconteceu, ninguém tem essa resposta, ninguém sabe explicar o que que houve, o fato é que, se a bolsa estava rasgada, como é que ela encheu de novo? e me mantiveram mais quinze dias em observação, para ter certeza que esse líquido ia se manter em treze. E eu brincava muito, assim que eu internei, eu falei, eu tenho um sonho de princesa. Meu sonho de princesa é poder sair daqui grávida, e tirar as fotos da minha barriga, e ficar um pouco com a minha filha, para ela também curtir a gravidez e tal. E todo mundo ria, porque no melhor dos cenários, eu sairia ali com o bebê na UTI, sem estar grávida. Mas, eu tive alta, eu tive alta, grávida, meu sonho de princesa chegou. Inclusive, a gente tem umas fotos de alguns desses dias de princesa, vamos acompanhar juntos aqui, primeiro a Sofia pequenininha, com vocês dois. Olha aí, curtindo uma praia, de joaninha, bonitinha. E agora, então, curtindo a gravidez. Princesa. E olha aí, o pequeno milagre, hein? Esse é o Davi? Esse é... Não, esse aí é um amiguinho da Sofia. Ah, um amiguinho da Sofia. Esse é o Davi. Esse é o Davi, olha aí. Esse é o Davi. Quatro meses, de pura fofura, seis meses, olha aí que meninão lindo. sete meses. E esse é o Davi no seu colo? Sim, na igreja. Na dedicação dele. Na dedicação dele. Olha aí que família linda, então Deus te deu, hein, Kélissa? E o Davi tá aqui agora com a gente, né, Davi? É. Como é que você tá, rapaz? Eu tô legal. Tá legal? Que bom saber, viu? Olha, eu tô gostando de conhecer a sua história. Você sabia de tudo isso que tinha acontecido com a sua mãe? De você lá na barriga dela? Sim. Ela me contou essa história ontem à noite. Contou ontem à noite essa história? É. E, Kélissa, ele nasceu um pouco prematuro ou não? Foi até o final da gestação? Conta pra gente. É, então, quando eu tive alta do hospital, Deus me deu só o dia de princesa mesmo. Logo depois você já voltou? Logo depois, 15 dias depois, eu tive um sangramento e eu precisei na emergência e eu estava com 33 semanas, né? Uns 7 meses, né? E aí a minha médica falou assim, olha, 33 semanas é um sonho, porque quando você chegou aqui você tinha 19 e a gente queria tentar segurar até 24, porque 24 já seria uma vida possível, né? E agora a gente está com 33, vamos tirar ele hoje. E não vamos correr mais risco nenhum. E aí nós tiramos, com 33 semanas nasceu, o meu pequeno Davi que ficou um mês na UTI e com, sim, saúde perfeita. Um detalhe também importante é que eles diziam que quando ele nascesse, quando as coisas começaram a dar certo, os médicos falavam assim, olha mãe, agora a gente tem que ficar muito atento porque existe a chance dele nascer e quando cortar o cordão umbilical, ele não conseguir respirar. Porque quando o pulmão dele estava sendo desenvolvido, ele não tinha líquido amniótico, né? Então, ele não... Você chegou a tomar alguma medicação para amadurecer os pulmões dele ou não? Tomei corticoide, né? Tomei poucas doses porque não se acreditava muito mesmo, né? Tomei poucas doses de corticoide, mas eles achavam que, assim, o pulmão vai desenvolver no líquido amniótico. Então, quando ele nascer, eles achavam que ele estava respirando através do cordão umbilical. Sim. Quando cortasse o cordão umbilical, ele ia perder o oxigênio e o pulmão dele não abriria, né? E quando ele nasceu, nos primeiros segundos, ele não chorou. E o meu marido chorou muito, ele estava apavorado, mas eu estava tão tranquila, eu tinha muita certeza de que tudo tinha dado certo. Se Deus já tinha feito tudo aquilo até ali, né? Até ali, não ia morrer na praia, né? Nadar, nadar e morrer na praia. Eu sabia que já tinha dado certo. Então, quando ele chorou, meu marido... Desmoronou. Desmoronou. A médica obstetra, ela entregou para o pediatra, ela começou a chorar e ela saiu, foi abraçar minha mãe, minha sogra e falou, acabei de viver um milagre. Estou impressionada com o que eu vi agora. E é muito real isso, né? O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu queria agradecer por você ter vindo aqui contar esse testemunho, essa história linda do pequeno Davi, que está aí, lindo, esbanjando saúde. Né, Davi? Uhum. Contando essa história linda, que você é um milagre de Deus. Você sabia disso? Isso. Uhum. É o meu milagrinho. É o milagre aí da Kélissa e de toda a família. A Sofia também está aqui acompanhando a gravação e não tem como a gente não se emocionar com uma história bonita dessa, né? Eu não sei qual é a dificuldade que você aí de casa esteja passando. A Kélissa passou por várias provações nessa gestação, mas ela continuou confiando naquele que tudo pode, que é o nosso Deus. Então, eu quero agradecer mais uma vez você pela participação aqui e desejar uma ótima noite e que Deus continue abençoando a sua família. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E a você aí de casa até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.